Início Internacional José Mourinho Sei que Ibrahimovic não está lesionado, está de costas voltadas com Mourinho Fotografia, Reuters revelação feita por Adrián Mutu, ex-jogador que coincidiu com Mourinho no Chelsea. Adrián Mutu afirma que Zlatan Ibrahimovic não está lesionado e apenas não joga devido a um desentendimento com José Mourinho. O romeno que jogou no Chelsea de Mourinho, não poupou nas críticas ao treinador português depois das declarações de Mourinho no final do jogo entre Manchester United e Sevilha que ditou a eliminação dos Red Devils da Liga dos Campeões. Não quero saber de Mourinho. Ele não quer saber da exibição, só quer saber do resultado. Sei de fonte segura que Ibrahimovic não está lesionado, está de costas voltadas com Mourinho, revelou o romeno, em declarações ao canal Telecom Esporte Romania. Ibrahimovic, o recorde se, regressou de lesão prolongada em novembro passado, mas voltou a lesionar-se no Boxing Day, o sueco ainda não somou qualquer jogo em 2018. Mourinho. 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 E aí